Pá, aparentemente tu o vejo, está-se bem na vida, não é, mulher? Estamos aqui no jardim de casa. Portanto, é o futuro, meu. Trabalhar remotamente é o futuro. Pá, não, sabes que eu conto sempre a mesma história. Eu não sou nómada digital. Eu sou um freelancer que lhe pôs um nome diferente a ser freelancer. Mas hoje em dia já começa a ser mais, cada vez mais, nómada digital e trabalhar remotamente. Ainda para mais porque os meus clientes agora começam a estar no estrangeiro e não em Portugal. Então aí sou mesmo nómada digital. Mas, pá, sabes que eu trabalhando há 10 anos, o que me aconteceu, João, foi... Eu fui de viagem para o Vietnã. Eu não sei se nós já falámos sobre isto alguma vez. Mas eu estive 3 meses no Vietnã e foi quando eu realizei que conseguia trabalhar e viver num sítio qualquer fora de Lisboa na altura ao mesmo tempo. E a palavra nómada digital apareceu porque estava o domínio disponível no Google, está-te a ver? No Google não, nos serviços de domínios. Pá, e desde então é um blog, é uma maneira de eu dizer aquilo que sou e o que faço sem dizer que comprem-me, sabes? Tipo, é tipo, pá, sou boda fixe, tenho aqui um estilo de vida boda bacana, sou o alternativo. É, em vez de pensar fora da caixa, eu vivo fora da caixa. Pá, e então é isso, o nómada digital é isso. Mas cada vez mais o nómada digital é alguém que supostamente sabe muito de publicidade, alguém que sabe bastante de marketing digital e que pode ajudar as outras pessoas. Maioritariamente pequenos negócios, que é o que me dá mais pica hoje em dia. Sempre me deu, mas não dava um dinheiro na altura, mas já começa a haver alguma mudança nesses, dos pequenos negócios. E então é isso, pá, ser nómada digital é isso. Hoje em dia é tu poder estar à sexta-feira à tarde à conversa com um amigo, como estamos a fazer hoje. E não estou a desrespeitar ninguém do meu trabalho, nem os meus colegas, nem tive que faltar a nenhum compromisso, percebes? Para poder estar a fazer isto. Portanto, não há quaisquer ligações, não há quaisquer culpas, se tu trabalhares à noite ou se só trabalhares durante a tarde. É mais isso, para mim, o nómada digital, estás a ver? Eu trabalho quando tiver que trabalhar. Eu não estudei, pá, não sei se tu sabias. Eu não estudei. Eu, quer dizer, estudei. Estudei um ano no IADA em 2007, quando se aprendia as ferramentas de comunicação e não existia a internet nem o marketing digital nos estudos académicos. Apareceu logo no ano seguinte, coincidentemente. Portanto, eu acho que sou mesmo aluno da mudança, está a ver? Eu acho que eu era o último, a minha turma, ou o meu ano, era o último ano do currículo, depois aquilo tudo mudou. E eu aprendi a trabalhar em marketing digital. Eu era pipa em engenharia, só que não entrei, como é óbvio, por causa de matemáticas. Não sei porque é que pensei para que é que eu ia para a engenharia. Se calhar porque um tio meu, como tinha uma empresa de engenharia ou de engenheiros, para mim era fácil arranjar trabalho, estás a ver? Então, olha, bora ser engenheiro. Mas não, meu. Depois, numa conversa com um amigo, numa praia à noite, a fumar um cigarro, eu estava-lhe a dizer que não tinha entrado em engenharia, mas que sempre, não sei porquê, sempre tinha curtido publicidade e marketing. E que podia experimentar o IAD. O IAD da Escola de Criatividade e Marketing em Lisboa. Eu, na altura, não tinha dinheiro nenhum. E o gajo emprestou-me o dinheiro para eu entrar em publicidade em marketing no IAD. Depois foi fixe, porque eu consegui logo pagar e tudo mais, porque eu comecei a trabalhar, porque eu desde miúdo trabalho em lojas de roupa para ganhar dinheiro e não sei o quê. Mas foi assim que eu entrei no IAD. Foi um amigo meu que me emprestou perto de mil euros, que é muito dinheiro, muito dinheiro. E ele emprestou-me esse dinheiro. Eu paguei a joia de entrada na faculdade, paguei as primeiras mensalidades e depois lá consegui desenvolver... Pá, mas foi... é giro. Entrar na faculdade dessa forma é giro. Ao fim de um ano, fui para a Coca-Cola, para o programa de treinis da Coca-Cola. Pá, e nunca mais voltei a estudar, porque comecei a entrar no mercado de trabalho. Porque o meu real trabalho na Coca-Cola, para além de ajudar o brand manager a olhar para as folhas de Excel, que é uma seca, que não é trabalho para mim, o meu brand manager na altura percebeu que não era trabalho para mim e então ele alocou-me aos projetos de ativação de marca, do digital, na altura o Facebook estava a começar, embora eu usasse mais o Facebook para Mafia Wars e não tanto para comunicar Coca-Cola Zero, mas pronto. Andei lá a adicionar imensos amigos no Facebook, um gajo que passa por essas aprendizagens. Portanto, é, depois da Coca-Cola, como eu trabalhava com muitas agências de publicidade, tornei-me freelancer de agências de publicidade, porque, pá, eu deparei-me, no início de vida, de carreira, deparei-me com 10 contactos de donos de agências, diretores criativos, em quem eu podia falar, em quem eu podia pedir projetos para o meu lado, não é, como freelancer e onde eu fui saltando muito de agência em agência de comunicação. Conheci muita gente, foi bom. Quando a primeira peça noticiosa do telejornal vem para o ar a dizer que o Facebook tem não sei quantos milhões de utilizadores, eu acho que é quando, ou por outra, quando eu sinto que o meu pai e a minha mãe, que são pessoas muito mais velhas do que o normal, eu tenho 32 anos, mas o meu pai tem quase 80, a minha mãe tem 70, e eles já falam da palavra Facebook e já começam a perceber um pouco daquilo que eu ando a fazer, se chegou lá, já está, sabes? Já está instalada a revolução. Foi nessa altura, respondendo à tua pergunta de quando é que as redes sociais ou o digital transformou a vida das pessoas, eu acho que é essa altura, é a altura em que nos telejornais, quase que diariamente, se fala a palavra Facebook e se explica o que é que é, o que acontece, o que é que faz, qual é a missão das pessoas, quase, portanto, quando os serviços noticiosos evangelizam uma ferramenta digital, opá, já está. Olha, no outro dia alguém me disse que, a respeito de literacia digital, alguém me disse que qualquer coisa como só 40% das empresas portuguesas estão na internet. Portanto, há aqui imensas oportunidades para quem trabalha em marketing digital. Depois também havia aquela questão de, eu acho que temos poucas pessoas ainda, nós hoje em dia começamos a ver plataformas como a Google a fazer a Academia Google, não é? E a ter muitas pessoas dentro das salas, ok? É fixe a transmissão da palavra. Porque eu acredito que cada vez mais temos ainda pouca gente que saiba realmente fazer. Porque ensinar é fácil e tu apreenderes aquilo que te ensinam também não é complicado. O problema depois é pôr em prática. Eu hoje em dia, como consultor, o que é que se passa na minha cabeça dessas formações? Tu levas com a informação à barda. Há tantas, o que nós aprendíamos antigamente em ferramentas de comunicação que eram 8 ou 10, cabiam-te numa folha A4, tu podias ir para o teste e sabias responder às perguntas. Tu só no digital tens o quê? 100? 200? 400? Eu acho que é isso. Não ensinam o ponto, para mim é fundamental, que é como fazer. Dizem-te que é... Apá, há isto. Isto resultou para mim, que também deve dar para vocês. Vamos a ver? E eu com as consultorias que hoje em dia vou dando, eu vou tentando sempre perceber onde é que os meus clientes estão habituados a estar. Porque eu não faço o esforço da transformação digital na vida deles. Eles já devem ter latido. Portanto, também é assim que eles me encontram, é pela internet, não é? Portanto, eles já devem ter latido. Portanto, o meu principal foco inicial, isto para falar sobre literacia, é muito mais perceber onde é que o meu cliente está, a nível digital. Se ele usa o WhatsApp para comunicar, se ele utiliza o Facebook para falar com os amigos ou com os clientes, se usa o Instagram ou sabe o que é o Instagram, se adora o Pinterest. Porque a meu ver, todas as ferramentas são válidas, ok? Claro, dependente do seu negócio, dependente do segmento, blá 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 blá. Pá, mas também se não for dependente. E se eu tiver um cliente que goste bastante de uma ferramenta, eu também sei arranjar uma ideia ou uma criatividade que faça com que o meu cliente se destaque daquela plataforma. E então num Pinterest, por exemplo, onde está carregada de comida, arquitetura, e se ele de repente faz sacos de papel, por que não ser os melhores conteúdos do Pinterest de sacos de papel, percebes? Portanto, mas porque o cliente gosta daquela plataforma. Eu já estou a querer cada vez mais a ser, é muito mais a perceber qual é que é a transformação digital da própria vida da pessoa, porque a mim preocupa-me mais as pessoas viverem felizes e contentes do que cheias de dinheiro no bolso, ok? Portanto, eu quero perceber, ok, aquela pessoa, o que é que ela tem hoje em dia? Onde é que ela está habituada a estar? E há clientes que estão muito habituados a estar no WhatsApp, e então criam-se grupos no WhatsApp para os clientes deles em vez de e-mail marketing, por exemplo. Há clientes que estão à vontade com o Facebook Messenger, então criam-se bots em vez de e-mail marketing, por exemplo. Há outros que não têm nada disso e querem só e-mail marketing. Bora, e-mail marketing então. Mas percebes? O que eu acredito cada vez mais é que a transformação digital em Portugal tem que ser mais cirúrgica. Não podemos só dizer, ah, tem aqui e-mail marketing, tem aqui bot marketing, tem aqui motherfucker marketing, let's do marketing. Não. Como é que vamos realmente ajudar o dia-a-dia daquela pessoa? Porque é isso que as startups e é isso que as plataformas hoje em dia prometem, quando tu vais ver um pitch de uma startup ou quando tu vais ver alguma coisa de uma startup, tu vês que aquela empresa, aquele negócio, aquela plataforma, aquela o que quer que seja, criada para resolver o problema da vida de alguém. Não é? Há sempre aquele início em que tu falas sobre aconteceu-me isto assim assado e depois eu tive esta ideia e desenvolvi e agora a minha startup colmata esta minha necessidade. E é isso. Portanto, eu acho que cada vez mais nós temos que perceber quais é que são as necessidades das pessoas e dos negócios e os negócios são pessoas e conseguir criar estratégias de comunicação que façam sentido para aquelas pessoas que representam aqueles negócios. para mim os grupos de mídia, os grupos de mídia são fundamentais e sempre foram fundamentais desde sempre e os grupos de mídia estão a reinventar-se. Nós ao dia de hoje, e não querendo temporalizar o teu conteúdo, mas nós estamos a finais de 2018. A pessoa mais bem paga em televisão é uma pessoa super influente no digital, ok? E então o grupo de mídia está de facto a transformar-se e os grupos de mídia estão a saber reinventar-se. Agora, se aquela pessoa é boa para jovens adultos ou só para séniores, epá, isso tem a ver com o conteúdo. Estás a ver? E tu só gramas o conteúdo se quiseres gramá-lo, não é? Mas nós ouvimos muito os youtubers, está na moda agora a palavra dos youtubers, falamos muito sobre o artigo 13 também, falamos muito sobre os instagramers e os influenciadores, só que a verdade, epá, e corrige-me se eu estou errado, a pessoa mais bem paga hoje em dia em televisão é uma das mais influentes do digital. Só não faz é vídeos em selfie, ainda, não é? Mas um dia há-de fazer, se calhar, no dia em que ela quiser começar a monetizar também o seu YouTube, ela há-de criar o seu mecanismo. Portanto, de certa forma, se nós olharmos para isto, já percebemos que o grupo de mídia e os mídias e os tradicionais estão-se a reinventar, porque é assim que se faz, estás a ver? E é assim que as coisas têm que ser, há uma evolução. Agora, se eu acho que um grupo de mídia está muito preso a um formato, eu acredito que sim. E eu digo que é um formato em termos mais de conteúdo. Há coisas que resultam, não é? E essas coisas resultam. E quando essas coisas resultam, mete-se em canal aberto, que é um canal onde tu passeias e paras. Tu no YouTube, tu não tens um canal aberto, tens um algoritmo fechado, não é? E, portanto, tu, às vezes, nós também estamos a ser muito reféns do algoritmo. O que é bom para quem cria conteúdo, o que é mau para quem quer encontrar novo conteúdo, porque às tantas, eu sinto muitas vezes que quando estou no YouTube, além de ficar demasiadas horas em espiral dentro de um tema, eu sei que estou a ser engolido de um algoritmo, estás a ver? Portanto, nada melhor do que se eu quiser navegar no YouTube em paz, tem que ser em anónimo. E o que é facto é que os grupos de mídia tradicionais dão-te essa informação fora do algoritmo. Neste momento, se formos a ver, um mídia tradicional não é refém do algoritmo. É, em teoria, um algoritmo humano, não é? Refina-te a tua informação, o teu conteúdo. Se formos a ver dessa forma, eu até, mais uma vez mais, começo a gostar mais das mídias tradicionais, porque eu não quero ser refém do algoritmo. Eu não quero entrar ali no buraco da Alice e só descer lá embaixo e depois subir para poder caminhar num percurso que me estão a obrigar a estar. E os mídia tradicionais pressupõem isso, não é? A informação, o conteúdo e tudo mais é muito mais de, ok, isto vai certamente abranger uma flange maior da população, então vamos transmitir esta mensagem. E mais pessoas recebem o mesmo conteúdo, em que cada vez mais, nós também nas redes sociais, também percebemos isso, é que cada vez mais estamos circunscritos ao conteúdo que nós sabemos. E isso também, em termos de relações humanas, provoca uma outra coisa, a meu ver, que é, tens de confiar muito mais nos outros, tens de confiar muito mais no conhecimento dos outros. Se tu sabes muito sobre vídeo, pá, és o gajo do vídeo. O que antigamente nós ouvíamos sobre a Opinion Leaders, os líderes de opinião dos nossos grupos de amigos e tudo mais, as nossas férias, dos clusters e não sei o quê, agora há mais, mas muito mais agressivos, pá. Porque se eu disser alguma coisa contra ti, em específico, sobre o vídeo, pá, tens o gajo do vídeo, tens a ver? Porque tu fazes vídeos na internet sobre vídeo. E eu não, eu sou o gajo sobre marketing, porque eu faço vídeos sobre o marketing e não sei o quê. Então quase não podes pisar os calos uns do outro. E a televisão, os mídias tradicionais, as marcas tradicionais, quase que conseguem ganhar sempre a propriedade do que podem falar sempre sobre tudo e tu consegues ouvi-los e respeitá-los e continuam credíveis, sabes? E se tu tiveres uma influenciadora de lifestyle a falar sobre negócios, é uma tonta ou um rapaz, não interessa o género neste caso, mas sai do seu campo, estás a ver? Portanto, eu acredito que, já não me lembro da tua pergunta inicial, mas era sobre os mídias tradicionais, eu acho que eles estão cá para ficar, eu acho que eles vão continuar a ficar, como é óbvio vão continuar para ficar, essas estão cá para ficar já é tipo frase estúpida de 2018, não é? É estúpido dizer esta frase sequer, mas eles estão a reinventar-se, pá, e eles estão a reinventar-se e estão em cima do assunto e acho que é mesmo, quando vão buscar a pessoa mais influente do digital, corrija-me se eu estiver errado, se é a pessoa ou não a pessoa mais influente do digital, em Portugal, pode não ser a que ganha mais dinheiro no YouTube ou ganha mais dinheiro no Instagram ou que ganha mais dinheiro não sei o quê, não, mas é a pessoa mais influente do digital, vão levá-la para a televisão, portanto, pá, está uma coisa a ver com isso, não é? Agora, eu acho é que as novas pessoas, os jovens de 18 aos 30 anos, não querem ir para a televisão, a televisão não é algo que eles almejam estar para trabalhar, não, porque há outras formas de eles estarem muito bem financeiramente noutras plataformas e não têm que estar dentro de um grupo de mídia, porque se tu entras dentro de um grupo de mídia vais ter chefes, vais ter reuniões, vais ter advogados, vais ter... é uma chatice, é uma chatice, não podes estar de chinelos e de t-shirt a produzir conteúdo, não dá. Quer dizer, um dia se calhar dá, alguém há a ter que lá entrar e dizer assim, não é? Mas, pá, mas no dia em que isso acontecer, acho que o balsamão anda de rastas, percebes? Então, eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Pá, eu nunca mais me vou esquecer de uma vez eu conheci um músico, o gajo foi jantar na minha casa no Porto e é um cota, de 70 anos, de uma banda qualquer, mas o gajo andava a fazer festivais, alguns conhecidos, pá. E o gajo dizia-me, eu só vejo o YouTube em anónimo, porque assim eu consigo encontrar a música. Porque dá-te na mesma os relacionados, nos videozinhos ao lado, mas não entras na espiral. Pá, eu ontem estive duas horas a ver um gajo andar de bicicleta por Portugal, porque de facto é uma coisa que eu vou fazer pá, mas eu não estava a ver aqueles vídeos todos, estás a ver? Mas de repente aquilo foi tal, tal, tal. Porquê? Porque eu vi o primeiro vídeo e eu mal acabo de ver o primeiro vídeo, vou outra vez para a home do YouTube e quando tu fazes um refresh, tens logo dois, três vídeos da mesma pessoa. É que ele é logo uma chapada, tipo, não tens que... Pá, isso é tramado, isso é tramado. Mas tem a ver com o teu consumo. Tu ligas o Spotify porque estás no transporte público, porque estás no teu carro, porque estás a trabalhar e só queres um ruído qualquer, que não um ruído da sociedade à tua volta, para te poderes focar. E então, aquilo já sabe o que é que tu gostas. Não é? Agora, quando tu estás numa mentalidade de descobrir coisas novas, e o YouTube pressupõe um pouco isso, se tu fores a ver, o YouTube pressupõe que tu queiras aprender alguma coisa nova, queiras acompanhar... Ok, podes acompanhar os teus YouTubers favoritos e então é bom que haja isso, mas também há na zona dos subscritores. Mas é, o algoritmo, o algoritmo, há plataformas em que o algoritmo te ajuda e há outras plataformas em que o algoritmo te mete refém daquilo que tu cada vez mais não vês. Isso é chato, a meu ver, só é chato em termos de relações humanas, porque há tantas chegamos aqui a uma discussão do que é que o outro viu, o que é que tu viste e o que é que eu não vi, e tu podes não só sentir-te aquele fomo, não é, um pouco, do facto de não teres visto, como podes-te sentir distanciado dos teus amigos mais próximos, porque estão com interesses totalmente diferentes e porque o... pá, um bocado assim, há a Snowden, estão em algoritmos diferentes, não é, tipo, pá, não cruza, não está a cruzar, e isso, pensares bem, eu faço um bocadinho, não sei, eu acho que me vou calar, já estou aqui a pensar demais sobre o assunto, e se calhar já está quieto e por aí anónimo tudo. Mas é, pá. Pá, estão-me a merimbar, mesmo. Quero lá saber. Desde que usem de uma forma fixe para mim enquanto utilizador, vamos ver? Eu cada vez mais faço mais compras no Facebook, sim, porque cada vez mais vejo produtos que me fazem falta, percebes? E serviços que me fazem falta. Portanto, se é isto a informação que eles têm, para mim tudo ótimo. A nível político, não faço puta de ideia porque detesto política e então nem me pesquiso, nem me interessa saber sobre política. política, agora, claro que é chunga se eles vendem os teus dados para política e é chunga haver uma Câmara Municipal fazer anúncios pagos no Facebook porque não sei quê, pá, mas também se vende outdoors, eles também compram outdoors e aquilo tu podes refinar os teus anúncios, se tu não gostas daquele tipo de anúncio, clicas no não gosto e não vês mais. E o Facebook há-te perceber que tu não queres saber de política e aí como aquilo é tudo muito matemático e o algoritmo é sempre muito matemático, um mais um é sempre dois, se tu dizes zero, ele não gosta mais daquilo e tu não vês mais aquilo. Então eu acho que é isso que falta, falta o facto das pessoas perceberem que podem refinar o seu dia-a-dia no digital, percebes? Eu lembro-me há muitos anos atrás, eu fiz muitos likes às páginas todas, tudo. Pá, e depois perdi uma semana a fazer não gosto às páginas todas. Porquê? Porque os meus amigos não me apareciam e eu queria ver os meus amigos. Pá, dá trabalho, dá trabalho. Eu acredito que 99% das pessoas não tenha feito esta limpeza de páginas de likes, não é? Então isso tudo está nos interesses, nas informações e o Facebook tem isso tudo bananananana. As marcas, coitadas, não conseguem alcançar essas pessoas, só o Facebook é que consegue mostrar. Só pagando-os, não é? Pagando as marcas conseguem. Pá, desde que eles nos transmitam as mensagens que nós estamos aptos a ver, eu não quero que ir ao Facebook ou ir às redes sociais seja um trabalho, uma coisa chata, quero que seja, e também não quero que seja um sinto, eu não vou matar o meu tempo, quero que seja tempo útil, sabes? Quero que eu sinta que tenha ali uma ferramenta em que eu posso não só acompanhar o que os outros dizem, e o que os outros dizem não há qualquer refinação, refinamento, o que quero que seja, em algoritmo, tem a ver com o que as pessoas publicam, mas as marcas, eu quero que esteja tudo muito bem, muito bem para mim, sabes a ver? Eu não quero encontrar marcas porque sim, eu quero encontrar negócios que façam sentido para o meu dia-a-dia, sabes a ver? Pá, mas olha, diz-me tu, diz-me tu melhor do que eu. O jornalista hoje em dia já não é um jornalista dos anos 50, não é? O jornalista, eu acredito, eu nunca entrei em nenhuma redação, mas pelo que me interessa perceber, o jornalista hoje em dia chega ao seu local de trabalho e se calhar a primeira coisa que tem no computador é as audiências do noite anterior. Pá, e esse é o teu algoritmo? Se Borba foi mais fixe do que o artigo 13, então vai tudo para Borba. O YouTube fez uma estratégia para mim que é o que nós andamos a ensinar aos nossos clientes, que é, o YouTube pegou nos seus influenciadores, pegou nos seus embaixadores e para criar a mancha de informação, de marca, o que quer que seja, pediu aos influenciadores, aos seus criadores de conteúdo para falarem sobre aquele artigo, porque eles estão a defender aquele artigo no Parlamento Europeu. Pá, e de repente tens um bando de pessoas a falar sobre uma coisa com o nível de informação que têm e não me interessa, para criar, de facto, notícia. É o objetivo do YouTube, é criar notícia. E os mídias tradicionais deixaram-se ir. Pronto, está fixe. Está feito. Ganda want, grandes influenciadores, grandes criadores. É isso mesmo. É pá. Sobre o artigo 13, eu acho que aquilo é fixe para a comunidade criativa. Estás a ver? Eu acho que se... Eu acho que para já aquilo tem que ser... Aquilo não pode avançar desde já. Estás a ver? Tem que ser com calma, porque já há algumas coisas que se andam a fazer. Porque o que eu percebo é que a nível de empresa, tu tens que tirar os conteúdos da internet. Porque não há forma, hoje em dia, de manter os conteúdos quando há a copyright de outros. E então a empresa Google diz, epá, vamos pôr isto logo aqui à cabeça e matamos isto logo, sentença à cabeça. Tipo, pide, não é? Lápis azul. Tinhas que enviar os documentos para tu seres aprovado e tudo mais. Só que o lápis azul ainda não está digital, porque o YouTube não vai conseguir responder mas agora o que é que eu acho? Eu acho que um influenciador e um criador de conteúdo hoje em dia vai precisar de ter um amigo que faça música, vai precisar de outro amigo que faça não sei o quê, vai precisar de outro... Pá, e de repente, ok, estás a ver? Em vez de ser só o ganha-pão de 1 ou de 2, passa a ser o ganha-pão de 3 ou de 4. Do ponto de vista criativo, a mim faz todo o sentido, estás a ver? Que haja um artigo 13. Agora, a forma como está hoje em dia é que não dá, porque os conteúdos têm de desaparecer desde já das redes sociais. Epá, eu acho que é isso, porque os miúdos estão a fazer conteúdos e a reagir de outros, blá 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 blá. Agora, se tu dizes que o início era sobre o digital levar para o tradicional, não é? Em termos de informação e de o que é que é a tendência ou não de se falar e discutir. Pá, é o que eu acho é que isso, é que o trabalho jornalístico hoje em dia está muito assente nas audiências, como o YouTube está assente no algoritmo, estás a ver? Se formos a ver, a informação e o entretenimento estão sempre reféns de alguma coisa e é sempre ou de audiências ou de um algoritmo. Bem, o algoritmo, bem, percebem umas audiências, mas é mais algoritmo que audiências. Epá, depois o miúdo não tinha que ser jornalista. Mas os jornalistas tinham que ser jornalistas, não é? Que é isso, coitados, meu, não é? Eu acho que eles às tantas, eles até precisam, eles até precisam que alguém fora da comunidade jornalística tenha mais exposição do que ele para falarem sobre determinados temas, para eles se sentirem no direito de, se calhar, proporem aos seus editores falarem sobre este tema. Estás a ver? E eu acredito que, provavelmente, em alguns mídias tradicionais já digitalizados, ou outras novas mídias digitalizadas com métodos tradicionais, que já tenham levado esse tema aos editores, só que na altura, pá, não era prioridade. Não era prioridade porque estava a acontecer outra coisa. Ora, ainda hoje no Twitter eu vi um jornalista falar com um CEO qualquer, de uma marca qualquer, uma empresa qualquer de São Francisco, porque ele diz um tweet, qualquer coisa como, duas horas para entrar, para ser fiscalizado na alfândega antes de entrar em Lisboa, já não sei se quero montar aqui uma empresa, só por esta simples razão. Um gajo que cagou um tweet, estás a ver? E o jornalista, muito bem, perguntou, pá, vamos falar juntos, vamos falar um bocadinho, quero perceber porque é que vens, porque é que não vens. E a peça que sai é, por causa de duas horas no aeroporto, pessoa X pode não ter uma empresa em Lisboa, estás a ver? Às tantas aquele jornalista precisou daquele input exterior para poder mostrar ao editor, para poder ter o tempo dele e a manhã dele a falar sobre aquilo. Não há, os media tradicionais só sabem fazer uma método de negócio, que é vender espaço, não há outro método, não se reinventaram. Nesse campo, a meu ver ainda. Portanto, aquilo tem que gerar visitas, gerar visitas faz com que o quadrado seja visível para não sei quantas pessoas. Enquanto tu fores refém desse método de negócio, estás lixado, não é? Tens que ser sensacionalista, tens que ser, tens que puxar a atenção das pessoas, as pessoas têm que te visitar, têm que passar tempo no teu site, tens, é chato. Mas qual é a outra forma hoje em dia também de ganhares dinheiro? Não é? Olha se calhar é terem canais no YouTube. Pelos vistos eles pagam, não é? O Edson está ali a funcionar, as marcas também pagam dentro do conteúdo. É o que está na moda, um gajo diz aí, pá, já não vejo televisão. Já não vejo televisão. A televisão é uma porcaria, só passa porcaria. Pá, não, eu adoro televisão. Adoro. Sabes quando... A televisão é a plataforma em que eu me sinto não vou pensar. Sabes? E é a propriedade de televisão. Eu não quero pensar. Não quero pensar. Quero estender-me no sofá, quero fechar um olho, ter o outro aberto, fazer zapping e não quero pensar. Pá, isto é uma propriedade, estás a ver? Tipo, isto é algo. Ok, faz sentido. Se eu quiser pensar, se eu quiser aprender, tenho outros sítios onde posso pesquisar esse conhecimento. Portanto, se eu quiser ver algo específico, vejo consoante a marca que o produz, não só a Netflix, como a HBO, como assim, a Sádio e aquele outro, não é? Portanto, estás tanto a dizer. É a série que está na moda. Qual é a série que está na moda? Então vá, bora lá fazer o free subscription da série que está na moda. A televisão é o local para não pensar. Para não pensar. Pá, e eu vejo muita televisão porquê? Eu hoje em dia vejo muita televisão porque adoro, eu gosto de repetir conteúdos, eu gosto de ver conteúdos. E, por exemplo, um canal de televisão, o AMC, está a dar todas as noites o Madman. Pá, eu já vi aquilo para aí dez vezes, mas bora, sabes? Porque também quando tu estás na televisão, tu não te sentes, não tens de estar focado na TV. Tu podes muito facilmente pegar no teu tablet ou no teu telemóvel e vaguear para outros sítios porque a televisão não te prende a atenção total, estás a ver? enquanto que noutras plataformas pressupõe tu estás completamente focado naquelas plataformas. Tu só vês o YouTube, tu só vês, nunca te aconteceu, tu estás a querer conversar com alguém e aquela pessoa está ali no Instagram. Pá, se isso acontece e a televisão é a única plataforma e o único formato em que isso não acontece. Em que as pessoas podem conversar durante os programas. Se tu reparar, a televisão sempre está ali ao fundo, não é? Pode estar ali ao fundo e está um jantar, à mesa. Não é muito difícil ter jantado à mesa com a televisão ligada, mas estás na sala a receber pessoas e pode estar ali a televisão a acontecer alguma coisa, estás a ver? Pá, e se estivesse ao computador ou ao telemóvel já é muito mais, estás muito mais fechado em ti. E eu consumo muita televisão por isso mesmo, porque pressupõe ambiente familiar, pressupõe tu poderes estar à vontade noutras plataformas, sem te sentires culpado de estar noutras plataformas. Percebes? Portanto, eu vejo muita televisão por isso mesmo, é quase mesmo para desligar, para não pensar ou para fazer outras coisas. É um burulho de fundo, a televisão está cá há muitos anos, não é? Desde os anos 40, corrijo-me. Desde os anos 40, é uma coisa que está ali habituada, como antigamente estava ao rádio. Portanto, eu acredito que, é o que diz a gente ver televisão, claro que acredito que os preços de publicidade na TV têm que baixar, porque, apá, convenhamos, não é? E se reparais é sempre mau conteúdo também. Há aquele tipo de marca e aquele tipo de conteúdo. É uma faixa etária, é uma faixa etária. Mas vende. Mas lá está, e tu sabes, se quiseres comunicar com uma determinada faixa etária, tens os teus blocos de publicidade onde tens que inserir a tua marca. Pá, não pode ser àquele preço. Ou então continua a haver marcas que possam pagar aquele preço, estás a ver? Mas há muitos negócios novos e startups que também falam para aquela faixa etária e que não conseguem ir para a televisão, porque não é compatível, estás a ver? Mas era fixe a televisão poder ser compatível. Pá, e era fixe a televisão ser muito mais segmentada, por exemplo, a nível de publicidade. Por que não a caixa da TV ser como o Facebook, segmentado, estás a ver? Por que não? Pá, então está lá tudo, está lá os interesses, está lá as faixas etárias, está lá os tempos de visualização, está lá tudo, sabes? Não, ainda agora participei num concurso que a ideia era o spot TV a 30 segundos. Pá, porque é o que o cliente está habituado, é onde o cliente faz a conversão dele. Pá, eu comecei a trabalhar com os GRPs, em tudo era medível, em GRPs, e os GRPs só são mensuráveis em televisão. Hoje em dia o Facebook tem o Brand Awareness, e eu ainda não vi ninguém a falar sobre o Brand Awareness nas marcas. Ainda não vi ninguém a dizer que conquistou mais Brand Awareness no Facebook e ser a métrica deles, estás a ver? Portanto, se tu não ouves o teu cliente a dizer que quer aumentar Brand Awareness no Facebook, porque é uma métrica que ele lá tem, pá, é uma métrica facílima de medir, está lá o número, no relatório, sabes? Se aquilo tem um número mais do que o antigo é porque resultou, é o EDA básico. E isto só acontece naquelas empresas que não vão para a televisão. E a minha experiência profissional diz-me isso, que é, eu quando fui para o Norte trabalhar a multinacional de acessórios de moda a Parfois, eles não estão em televisão. Logo, não conseguíamos medir GRPs. E então eu tive que incutir, medirmos Brand Awareness no Facebook, estás a ver? E cada país tinha a sua, cada cidade tinha a sua métrica e tinham os seus objetivos. Pá, é muito mais cansativo. Não podes ter só um diretor de marketing a gerir estas coisas. Tens que ter vários, estás a ver? Porque tu tens muita análise para fazer, porque aquilo é muito minucioso no digital. Tu consegues medir tudo. E quando tu consegues medir tudo, tu consegues tirar resultados. E quando tiras resultados, tu depois tens determinadas necessidades. Porque aconteceu haver cidades que têm Brand Awareness espetacular e tu podes fazer comunicação básica, só continuar, estás a ver? Como tens cidades em que a Brand Awareness é zero. E então tu tens que dizer quem é que és. E tu tens, à mesma hora, ao mesmo dia, ao mesmo segundo, dois conteúdos totalmente diferentes. Um, a reforçar o facto de já saberem quem tu és. E o outro, a introduz isto no mercado. Estás a ver? Quando ele diz, olha, eu sou esta pessoa. Bem-vindo. Pá, e televisão não dá a fazer isto, não é? Na televisão tu supõe que está sempre ali. Há sempre um estudo de mercado, que vem não sei de onde. Que as pessoas conhecem a campanha assim assada, ou a marca YZ. E então tu trabalhas sempre nessa onda. É o que estás habituado. Há ali só um formato e há ali um meio. E as redes sociais funcionam para continuar a pôr o conteúdo lá que crias na televisão. Pá, isso, olha, isso em grande parte é a parte da qual eu não trabalho com multinacionais hoje em dia, ou pelo menos porque eu ainda não vi isso acontecer nas empresas. Eu hoje só consigo aceitar um projeto desse nível sabendo isto a priori como é que é. Estás a ver? Porque uma Coca-Cola pode muito bem ser muito conhecida em Lisboa e no Porto, mas ninguém saber quem é que ela é em Ofir, ou ao VAR, ou em Porto Alegre, ou pá, ou outro sentido qualquer. Coca-Cola não é um bom exemplo, mas tu percebeste a ideia. Pá, isso faz com que tenhas necessidades diferentes de comunicação, percebes? E aí a criatividade ajuda bastante porque uma campanha não tem que ser a campanha, não é? A empresa tem que ter necessidades e nós temos que criar campanhas para as necessidades das marcas e das empresas. Pá, então é isto. As pessoas estão habituadas. As pessoas têm os seus métodos de medição de marca e eu aqui falo com muito, em termos do tradicional, da televisão, falo com muito pouca propriedade porque quase ou nunca fiz grandes estatísticas de televisão, mas pelo que eu tinha do meu passado e pelo que eu tenho no meu presente em termos de briefings que vou recebendo das agências de publicidade, pá, é sempre TV, qual é a ideia principal, qual é o anúncio de 30 segundos, pode ser por um minuto e meio, claro que depois temos que arranjar sempre ideias que sustentem essa mensagem principal nas redes sociais, ativação de marca, mas são poucos os casos, existem, muitos e bons em Portugal também, são poucos os casos, mas são bons, que resultam das redes sociais e que vão depois para a televisão, que vão para os meios tradicionais, só que isto já não pode haver esta diferença, é o que é, a televisão é mais uma ferramenta de comunicação, é só isso, é mais uma ferramenta de comunicação e a internet tem várias ferramentas de comunicação, a internet não é uma ferramenta de comunicação, portanto tens de criar ideias, tens de criar campanhas e tu podes ter uma campanha que falas a todo mundo que já te conhece, mas ao mesmo tempo ter uma a rolar na internet a quem não te conhece e tem o mesmo timing, estás a ver, e pode ser para o mesmo país, inclusive, porque uma coisa sustenta a outra, estás a ver, pois lá está, essa pessoa que te diz que tem 80 mil seguidores e que depois não tem engagement nenhum, é a típica pessoa que trabalha para os GRPs, trabalha para o custo por contacto, estás a ver, porque o alcance já é um custo por contacto, eu estou-me a cagar para o alcance, sinceramente estou-me a cagar para o alcance, eu com os meus clientes, os meus clientes perguntam, ah e qual é que é a métrica, o seu KPI e tudo mais, e eu digo sempre vendas, pá, porque no fim do dia é o que interessa, é a conversão em venda, porque nós estamos lá para vender coisas, claro que para chegarmos à venda temos que passar pela, não sei o quê, mas isso é o meu trabalho, não é, eu no fim do dia tenho que entregar vendas, é o que o meu cliente vai curtir, ou qualquer empresa vai curtir é vender, portanto, se eu for diretor de marketing de uma empresa e investi milhões e não vendi nada, está tudo mal, se investi milhões e vendi muito, está tudo ótimo, como é que eu lá cheguei, pá, estás a ver, a menos que haja ideias muito estúpidas e que manchem a marca e tudo mais, mas como é que se chega lá, é com trabalho, eu acredito muito nas plataformas, nas estatísticas das plataformas, porque eu acredito que é a base do negócio das plataformas digitais, é o Analytics, e o Facebook não pode errar nos Analytics e isto para os negócios de marcas, o YouTube, o Google Analytics e etc, não podem errar, porque tu vais sustentar a tua marca naquilo, mas o que é facto é que antigamente nós andávamos à procura sempre só de pessoas alcançadas e hoje em dia andamos à procura de engagement, ou de vendas, inclusive, de dinheiro, não é? Pá, isto porquê? Porque de facto o Facebook já não alcanças toda a gente, já não precisas, porque tens 80 mil likes é indiferente, hoje em dia tu tens de ter uma página no Facebook que é para poderes fazer anúncios, porque tu podes ter um like na página, um seguidor e alcançar um milhão de pessoas, mas é que pôde dinheiro, foi assim que alguém ganhou as eleições, não é? Portanto, pá, é só isto, aquilo é mídia paga, ponto, já foi bom, enquanto tinha mídia grátis, quando as marcas eram fortes, para que as pessoas pesquisassem por elas nas redes sociais e quisessem seguir-te e receber conteúdos grátis, e agora tens que pagar, e como tens que pagar, chegas às pessoas todas. Eu confio muito nas plataformas de estatística, se bem que eles erram, eles não sei para dizer que erraram aqui em certo ponto, assim, eu sá. A questão que falámos há pouco do vídeo no YouTube e no Facebook, as métricas do Facebook deram problemas aqui há uns tempos, mas o Facebook tem uma estratégia gira em cima dos vídeos, e eu só uso o vídeo para isso no Facebook. Se tu mostrares um vídeo a alguém e essa pessoa vir pelo menos 10% daquele vídeo, tu podes fazer comunicação paga para essa pessoa, estás a ver? Portanto, às tantas o vídeo, a meu ver, no Facebook funciona sempre como teaser. Pode ser uma hora de vídeo, não me interessa, mas a pessoa viu 10 segundos, opá, parou na página, sabes? Fez o scroll, parou, viu o logotipo, leu o nome da marca e viu um ambiente ali visual, a mexer-se, animado, porque eu não acredito que o Facebook seja vídeo, ok? Acho que o Facebook quer fechar a internet toda dentro de si e daí estar a criar uma série de coisas, mas para mim não é o vídeo ainda. Tu se quiseres mesmo consumir vídeo, pá, vais ao YouTube, é onde tu estás predisposto a ver o vídeo de fio a pavio. Tu no Facebook apareces-te umas animações, não é? Que chamamos-lhe de vídeo. Portanto, desse ponto de vista em que tu usas o vídeo como estratégia de comunicação paga, faz-me sentido no Facebook, estás a ver? Para consumir vídeo, pá, só faz sentido o YouTube. Pá, sou o Black Mirror que dá uma exploração de um grupo de argumentistas que mandou uns bitites para o ar e fez umas brainstormings, estás a ver? Algumas coisas andam a bater certo. Agora, há outras coisas, pá, eu não imagino uma sociedade em que a moeda de troca ou as classes sociais são pelos likes, ou pelos seguidores que tu tens, ou pelo aquilo que tu publicas e o engagement que tens, não acredito nesse tipo de sociedade. Pá, eu não acredito nessa sociedade, eu não quero viver assim, porque eu a desconheço, se calhar até é a resulta, se calhar é a evolução, faz sentido, mas pá, eu não quero, não sei, neste momento não quero viver nessa sociedade dessa forma. Sobre, o que é que tu disseste mais? Tu disseste mais sobre o Black Mirror o quê? A inteligência artificial. Ah, a inteligência artificial. Pá, sabes que eu fui voluntário do Web Summit. Quando falas em inteligência artificial, o que é que te vem à memória? O Robo Sofia? Acho que é assim aquela coisa mais palpável, não é? Eu fui voluntário do Web Summit e tive um cargo na altura que era fazer a speaker escort de palco em palco. Eu tive a sorte de conhecer o Ben, o gajo que fez o Robo Sofia, ou que faz o Robo Sofia. Ele não é deste planeta, ok? Ele não é deste planeta. Ele vive, ele vive no outro lado. Ou veio cá, ou veio cá. Se calhar ele veio cá, mascarou-se. Porque o gajo, pá, em termos de personalidade dele, ele está-se a marimbar para o que veste, o gajo andava de chapéu de cowboy tipo zebra, com umas rastas enormes, t-shirt, pá, super... E o gajo deve ser um multimilionário qualquer, super inteligente, muito à frente e não sei o quê. E eu tinha ali 5 minutos para conversar com ele, porque eu andava a passeá-lo de um palco para o outro. Pá, e como eu gosto de falar e fazer perguntas também, quis-me enterar do assunto, estás a ver? Eu quis falar um bocadinho sobre inteligência artificial. Percebi nada do que ele me contava. Zero. Ele não é deste planeta, percebes? Pá, e então o que é que eu acho? E o que é que eu sinto? Eu depois tentei aproximá-lo um pouco e fiz-me uma pergunta mais básica, do género. O que é que tu achas que a Siri é hoje em dia? Achas que a Siri é uma porta de entrada para a inteligência artificial massiva? Para toda a gente se habituar a falar com uma máquina? Porque é isso que acontece, pá. Já falas com robôs. Não percebi o que ele respondeu. Percebes? Portanto, se a pessoa que criou a inteligência artificial mais notória para toda a gente não consegue comunicar com outro ser humano, pensei que ele criou um robô. Estás a ver? É pá, portanto eu acredito que ainda vai demorar. Ainda vai demorar. Pá, mas claro que há coisas que fazem sentido a ver a inteligência artificial, não é? Deixas sempre para a melhoria do dia-a-dia das pessoas. Agora, se daqui a uns anos porcas e parafusos vão governar o mundo, qual é a diferença dos dias de hoje? Olha, o que eu acho é que é meu ver, se calhar até europeu, mas Portugal, sabes que nós nunca tivemos aquela tradição de poder ser comerciais, não é? Na política. Temos o tempo de antena, que é ali uma coisa rígida. Eu lembro-me quando era puto, os meus pais eram militantes de partidos. Eu usava uma t-shirt do partido a jogar futebol ou a jogar handball. Eu era repreendido por estar a fazer a comunicação àquele partido, porque havia essa destrinça muito forte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isto não é os Estados Unidos, não é? Que tu podes vender batatas e depois vota em mim. Mas tem que-se fazer alguma coisa. Tem que-se fazer alguma coisa, tens que chegar aos mais novos. A única pessoa que chegou aos mais novos hoje em dia foi um velho, que é o Presidente da República, porque estava na televisão, todos os dias, todos os dias não, todos os domingos. Portanto, o político mais velho, da escala, e agora não querendo chamar a velho o Presidente da República, mas o político mais velho foi o que chegou aos mais jovens, estás a ver? Portanto, o político tem que ter o à vontade, a meu ver, de cair no ridículo. Que foi isso que o Presidente da República se predispôs, não caiu no ridículo, claro, porque é um senhor, mas estava predisposto a acontecer, porque ele estava todos os domingos a ser entrevistado, a fazerem-lhe perguntas, estava exposto, andava-se exposto. Eu acredito que, ou acredito, ou até desejava, que os partidos de juventudes, dos vários partidos, deviam ter vlogs. É a maneira mais simples de ter com os jovens, é criar um vlog. É isso, não é? Parece uma coisa muito diferente, muito alternativa, é de jovem, mano, querias um vlog. Se queriares um vlog a explicar o que é a política, pá, a política pode ser um tema sexy, pode ser um tema interessante, é um tema que fazes de dia a dia, não é com anúncios, não é? Pode ser com anúncios também, para chegar a mais pessoas, porque... Mas aí, lá está, aí há aquela coisa que tu tens que ter... Eu acho que ainda não estamos, do outro lado, aptos a receber comunicações políticas, pagas. Acho que as pessoas não estão ensinadas a receber informação que... pá, que são informação... Imagina, eu tenho uma cor partidária, ou eu tenho algumas ideias ideais sobre algum assunto, e de repente vejo um oposto a entrar dentro da minha vida digital, através do Facebook, do Instagram, do YouTube, o que é que seja, a nível pago. Pá, eu posso ver o conteúdo, mas eu tenho que estar... De alguma forma, a meu ver, eu acho que o futuro será o Facebook arranjar uma ferramenta para tempo de antena digital, estás a ver? Tu tens que levar com... Na mesma forma que tens um teaser, um layer inicial a dizer este conteúdo pode provocar e oferir suscetibilidades, isto já existe no Facebook, de alguma forma as mensagens políticas também vão ter que levar com esse selo. Estás a ver? Tem que, de certeza, levar com esse selo. E no dia em que isso acontecer, estás a proteger os cidadãos. Portanto, se o que tiveres esse selo inicial a dizer isto, é uma mensagem de comunicação paga por um partido, e nananana, pá, tu consomes o conteúdo porque queres. E a mensagem foi paga porque é a forma de transmitir a mensagem. Porque ainda não há uma televisão a oferecer tempo de antena aos canais no digital. Estás a ver? Mas sim, mas eu acredito que... Eu acredito que os políticos têm mesmo que criar conteúdo para, de alguma forma, chegar aos mais novos. Está a ver? E desmistificar, pá, a vida do político, porque quando nós tivermos 50 ou 60 anos, nós vamos estar a eleger as pessoas para o Parlamento, não é? E das duas, uma, continuando como isto está, a abstenção deve ser gigantesca. Ou então o Facebook mete o boletim de voto dentro do Facebook e pronto. E é obrigatório votar. Porque é mais simples. Mas são estruturais estes processos, não é? Portanto, enquanto não chegas a estes pontos estruturais, tens de cair pelo conteúdo. Pá, e acho que hoje em dia alguém da juventude socialista ou da juventude social-democrata ou das outras todas, pá, não é só ir para o avante, fixe, somos jovens, estamos aqui. Não. Bora criar conteúdo, divulgá-lo nas redes sociais, para passar essa mensagem da juventude, não é? E pronto, é isso. Acho que é a forma de aproximar a política dos jovens. É onde eles estão. E convidá-los a fazer coisas diferentes. Pá, não sei, sabes? Mas não há, não se faz nada, porque a televisão é que é o sítio da política. É a parte chata. É o sítio chato para falar sobre coisas chatas na televisão. Então, a política vai para a televisão. Pá, mas façam um vlog na televisão, sei lá. Sei, inventem de alguma forma. Mas percebes? Eu, pá, a minha cabeça está sempre a criar ideias. Quando tu fazes uma pergunta, pá, o que é que tu achas da política e os jovens? A minha cena não é falar assim, ui, estão distantes, pá, não deviam estar distantes. Não, a minha cena é, façam um vlog. Pá, não custa nada. Em vez de fazerem aqueles vídeos estúpidos, assim, nó da gravata em que tu vês os bastidores, os luzes, depois o gajo a retocar. Pá, o político hoje em dia, escores gravatas a um político, que é uma coisa tipo impensável. Ou tu vêes, se tu olhares, isso viu-se mais no passo de coelho até, e no Sócrates também, mas começou no Sócrates, mas se tu olhares para a evolução da persona, tu vês, pá, vês o boneco a ser montado, antes de entrar no cargo, e a sair do cargo, estás a ver? O gajo veste-se melhor, o gajo, a pessoa veste-se melhor, tem gravatas mais bonitas, ficam melhor em televisão, está penteado para o sítio certo, é ou não é? Apá, essas merdas têm que acabar, estás a ver? De alguma forma, porque isso é bom, porque o que era antigamente, uma coisa de chegar, estamos aqui, em polirar, e a imagem, a comunicação é importante, agora o que é importante é a verdade, e o cru, não é? O que é importante é que tu transmitis alguma coisa que sentes, e não aquilo que te deves dizer, estás a ver? E, por exemplo, vês agora as mensagens políticas do Natal, para mim, aquela mensagem tradicional, com a arrozinha do lado, o quadro, pá, isso é uma coisa do Presidente da República, não é uma coisa de Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro podia ser muito mais cool, podia ser uma pessoa muito mais, que estava no exterior, que aproveitou ali um momento para falar, estás a ver? e transmitir essa mensagem, e não, é uma coisa preparada, e depois foram aos outros partidos todos, falar sobre aquela mensagem que acabaram de ouvir, pá, não é interessante, não é relevante, não é, não prende a atenção a nada, entendes? Não, também não estou a dizer para o Primeiro-Ministro andar em selfie, assim, agora viemos inaugurar mais uma nossa, pá, não, não é isso que estou a dizer, se ele o fizer, não tem nada contra, de que o conteúdo seja bom, e de que a produção seja bem feita, mas, pá, mas não é, ah, queremos aproximar-nos dos jovens, e de repente deixarmos usar gravata, sabes? Os bedafish, já não usamos gravata nas inaugurações, compreendes? E temos startups agora, em Portugal e no mundo, não, é preciso muito mais, e não é a questão de termos de criar conteúdo, não, temos que explicar as cenas, pá, porque é que, a cena do artigo 13, por exemplo, porque é que as juventudes todas não aproveitaram esse tema, para esclarecer, a comunidade, porque eles tinham a propriedade de o fazer, não é? Eles sim, ok, olha, vamos aproveitar, eu vou dar um caso que não tem nada a ver com isto, mas é, não sei se te recordas do Will Smith e o salto do budging jumping do helicóptero, e o Will Smith tem uma frase genial na entrevista dele, que é, ele responde àquele grupo de miúdos, o Will Smith é um cota, tem 50 anos, e que foi desafiado pela, por um grupo de miúdos de 25 anos, a fazer um desafio, está a ver? E ele não respondeu nem por mensagem, nem por e-mail, nem por telefone, não, respondeu em vídeo, para aquela gente, e o que ele diz é, ele ao fazer isso, e ao ser desafiado, ele estava a sentir ser aceite na comunidade, estás a ver? Portanto, os mais jovens receberam-no na plataforma, e hoje em dia, claro, que o Leo Will Smith cresce milhões de seguidores todos os meses e por aí fora, e cria conteúdos espetaculares. pá, imagina que alguém desafiava o Presidente da República para alguma coisa, e ele alinha e responde em vídeo, é isso, é estar nos jovens, está a ver? É estar perante os jovens, e certamente, se a política olhar para um Twitter ou se olhar para as redes sociais em geral, há de ver lá muito bons conteúdos e muito boas ideias que pode reagir, que pode produzir, que pode informar, sabes? Haver mais, haver mais, haver mais informação política da parte dos partidos, porque às vezes o que parece é que é o poleiro, não é? Entras num poleiro. Tchau.